Lovamos a Ti, o Eu Sou Adoramos a Ti, o Eu Sou Espírito Santo, vem nesse lugar Eu te amo, em verdade és meu Consolador Vem, Espírito de Deus, herderei as mãos Jesus, eu me rendo a Ti Levanto minhas mãos, pois Tu és o eu sou Seja feita a Tua vontade na terra e nos céus Pai, Tu és santo, Sua presença vive em mim Louvamos a Ti, o eu sou Adoramos a Ti, o eu sou Aham, aham La-ta-la-ta-ta-ta Aham, aham Aham, aham Aham, aham Legenda Adriana Zanotto